Tudo que o dinheiro pode pagar é barato. A partir dessa frase a gente consegue expandir um pouquinho o nosso pensamento para entender o que é valor. Quando você pensa em energia de dinheiro que pode pagar todas as coisas e todas as coisas que você pode pagar com dinheiro, elas são baratas, a gente para e reflete que o que é caro, o que é valioso, valoroso, não é possível ser pago com dinheiro. Então o que realmente tem valor na nossa vida? E aí a gente começa a entender a diferença da energia de valor e da energia de troca. Ambas são energia do dinheiro, mas a gente precisa observá-las porque em momentos diferentes ela vai estar associada à nossa vida de uma maneira diferente. Então o que tem valor na nossa vida que o dinheiro não pode comprar? A nossa saúde, os nossos afetos, a relação que a gente tem com a nossa família, a satisfação de trabalhar numa coisa que a gente gosta e que a gente é feliz, a nossa felicidade, o nosso sono, a nossa paz, a alegria de estar com as pessoas que a gente gosta. Todas essas coisas o dinheiro não pode comprar. O despertar da consciência, o evoluir, nada disso o dinheiro pode comprar. Isso é valor. Isso tem um valor real. Isso é caro. Caro no sentido de valioso, valoroso. Então as pessoas são valiosas para a gente. Não são caras. Perder uma pessoa, perder a saúde, perder a nossa alegria, perder o nosso sono, perder a nossa paz, é muito caro. Perder a nossa vida é muito caro. Portanto, o valor, ele está em lugares que vai depender do nosso esforço, do nosso desempenho, da nossa real vontade de manifestar isso na nossa vida. Quando você começa a pensar em valor dessa maneira, você percebe que todas as outras coisas ficam baratas. Que todas as outras coisas que o dinheiro pode comprar, é a energia do dinheiro envolvendo a energia de troca. Então o dinheiro, ele se manifesta nas duas formas. Quando eu trago o meu valor para o mundo, ele é valioso. E ninguém pode comprar isso. Não tem como comprar. Pôr um chip dentro de mim e pegar a minha informação. Não tem como pegar de um médico, pôr um chip nele e pôr dentro da gente e a gente se tornar aquele médico especialista em alguma coisa. Não tem como pegar e colocar ali um chip num monge budista e colocar dentro de você a paz dele. Isso não tem como comprar. Não é possível. Isso é um valor intrínseco do desenvolvimento. Não tem como comprar um casamento longo. Não tem como comprar a sabedoria de manter um casamento longo. A sabedoria que foi desenvolvida durante o processo. Que foi desenvolvida e aprendida. E um esforço mútuo de entender que o outro, apesar de ser diferente de mim, e não tem que se tornar, ele é valioso para mim. Então cabe a mim fazer o esforço. Porque eu quero estar. Isso é valioso, é caro para mim. Tudo isso é energia de valor e que não é possível ser comprada. É um processo de evolução e aprendizado. É paz, é tranquilidade, é alegria, é sorriso de verdade. Tudo que é diferente disso, você pode comprar. E o que você pode comprar se torna barato. Por quê? Porque todo o resto de fato é valioso. Isso é só troca. Então quanto vale as trocas? Quanto vale a troca? Então, para você conseguir comprar alguma coisa, é um valor estabelecido, um valor, um numerário estabelecido, onde você vai entregar a energia de troca. Mas como que é que você vai trocar? O que é que você oferta para trocar? Então tem um valor. Quanto você vai trocar por isso que essa pessoa tem? Por esse objeto, ou por esse trabalho, ou por esse olhar para você, por essa consulta, por esse tratamento. Então você não tem, essa pessoa tem. Ou você, mesmo que você tenha, você quer que alguém faça para você. Não importa o que seja. Uma massagista, ela pode ser massagista, ela pode fazer massagem, mas ela precisa que a outra massagista faça massagem nela. Ou ela deseja que? Para que ela possa relaxar. Então ainda que eu tenha, não significa que eu não possa querer que outro, que tenha o mesmo valor que eu, possa me servir. Essa pessoa, ela me tem um preço, esse serviço. E eu vou pagar esse serviço, vou trocar esse número por esse serviço, com energia de valor. E aí que a gente precisa entender. Qual a energia de valor? A energia do meu trabalho. Então quando eu trabalhei, eu coloquei o meu magnetismo. E aquele magnetismo que eu empreguei, de tudo aquilo que eu estudei, que eu aprendi, para colocar ali, para valer cada vez mais e receber, eu coloquei o meu valor em troca disso, do meu trabalho, em troca do magnetismo empregado naquilo, eu recebi um número. Então dinheiro, ele é energia de troca e também energia de valor. Quanto mais eu estudo, mais valor eu tenho. Quanto mais habilidade de me relacionar numa empresa, melhor vai ser. Se eu vou juntando valores, eu vou ficando mais valioso, valoroso. E ele me dá uma energia de troca por este valor que eu imprimo nesse trabalho. Então dinheiro, ele é energia de troca e de valor.